Oi, hoje eu vou fazer e experimentar um café de jogos retrô. E ainda vou explicar uma coisinha que o Bison fala em alguns jogos da franquia Street Fighter. Como assim? Café de jogo antigo? Bison? Como assim? Tô entendendo nada. Calma que eu preciso te explicar. Eu fui na primeira edição de um evento focado só em jogos retrô que aconteceu aqui em São Paulo. A Retrocon, que foi um evento lindo, organizado pela Casa do Videogame, Warp Zone e Mr. Games. Lá tinha um monte de fliperama, pinball, videogames, campeonatos, lojas e exposições. E ainda consegui conhecer alguns dos meus criadores de conteúdo favoritos. Sem falar que fui reconhecido por inscritos aqui do canal e conversamos e tiramos fotos também. Foi muito bom. Que demais! E dentre os vários estandes do evento, tinha um de café, que é a minha bebida favorita. Quero café! E eu tinha acabado de almoçar e senti um cheirinho de café e percebi que tinha um stand de café e eles estavam dando uns copinhos com degustação lá. E quem é que tava nesse stand? O humorista André Sante. E o Renato, do Segredo dos Games. Pra quem não conhece, o André Sante faz stand-up e gosta muito de videogame também. Você tinha um bagulhinho, uma caixinha escrito TV Vídeo com uma chavinha. E essa caixinha não era só você plugar no bagulho. Ela tinha duas garrinhas que você tinha que parafusar e depois rosquear a antena. E ele tava promovendo o Vite Café, que também contava com uma edição especial do evento. Aí a gente conversou sobre café, sobre jogos antigos e tiramos uma foto. E não é que ele me deu um Retro Coffee? Olha só que legal. Aqui em cima tá café e tá um movimento especial, ó. Dois adugues com soco. Será que isso aqui é um Shinko Café Dugues? Shinko Adugues! Aí tem aqui Retro Coffee, ó. Com tipo um Pac-Man aqui. Edição especial da Retrocon. Aqui, ó. Vite Café Especiais. Sítio Tuta. Aipinópolis, Sul de Minas. É a que começa as frescuraiadas, né? Aqui, ó. Altitude 990 metros. Variedade Catuaí Amarelo. Colhido na safra de 82 às 6h45 da manhã. Com leves puxões de luvas púrpuras. Zueira, tá? E aqui os parceiros, ó. Warp Zone, Mr. Games, a casa do videogame. E André Andressante. Stand Up Comedy. E aqui atrás, ó. Tem uma aberturinha pra você sentir o cheiro do café. Você aperta aqui e sente o cheiro, ó. É muito bom, mano. Só que agora eu preciso experimentar pra ver se esse café realmente é bom ou se foi só a degustação na hora ali com a muita vontade de café que deixou gostoso. O cheiro aqui tá bom, né? Então pra gente comprovar se esse café é bom, eu vou fazer um copo aqui e agora. Eu vou fazer só um copinho básico mesmo. Então eu vou pegar meu copo favorito aqui, que é o copo do Sonic, ó. Uma canequinha básica de café aqui, ó. Pra começar o dia bem, né? Só vou pegar o nosso Retro Coffee aqui, ó. Será que o cheiro dele fica bom, assim, depois que tá pronto também? Vou deixar ele aqui, ó. E lá no evento, o pessoal da Vitcafé tava passando um café com, tipo, um filtro, assim, um suporte de vidro todo chique, assim. Achei bem legal, né? Mas como nós é pobre aqui, nós faz com esse de plástico mesmo, que encaixa certinho no copo aqui, ó. Já fica personalizado aqui, ó. E pra completar a gambiarra, a gente vai usar esse coador de pano aqui mesmo, porque dá pra usar várias vezes. Não precisa ficar comprando de papel, já economiza, ó. Coloca mais ou menos aqui assim, vai dar certo. Não caiu nada, vai dar certo. Vamos abrir o cafezinho aqui agora. Hum, ah, tem uma trasguinha aqui, ó. Mano, que cheiro bom. Olha como é que o pó é, ó. É um pózinho bem claro, ó. Pózinho diferenciado. Vamos pegar agora a nossa colherzinha de café aqui. Quantas colheres será que eu coloco aqui pra esse copinho? Acho que... Vamos ver. Vai ser no olho mesmo. Uma. Duas. Deixa eu ver se essas duas vão dar pra esse copinho. Hum... Acho que tá bom, mas eu vou colocar só um chorinho aqui. Só por precaução. Agora, vamos pegar a água quente que eu deixei fervendo aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Vamos colocar com cuidado aqui pra não ter acidente, né? Colocando em movimento circular, porque assim a descompreensão da cafeína, né? Ao tocar o H2O superaquecido, tem uma melhor rotatividade. Nani! E o café caindo ali, ó. Mano, que cheiro bom, hein? Enquanto o café tá sendo feito aqui, eu e o André, a gente conversou bastante lá, né? Na frente do estande da Vitcafé e o Renato do Segredo dos Games também. E uma das conversas foi Street Fighter Alpha 3. Ele falou que ele tinha muita curiosidade de saber o que o Bison falava na pose de vitória. E eu nem lembrava, né? O que ele falava, se ele falava. E fui atrás. E o que o Bison fala na pose de vitória dele em Street Fighter Alpha 3 é uma fala recorrente da série Alpha e também na série Versus, né? Tipo, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs. Capco, etc. Olha só. Ele fala simplesmente Nuru-i-wa. E Nuru-i literalmente significa uma coisa bem mais ou menos, bem morna, sabe? Nem quente, nem fria, né? Nem forte, nem fraca. É bem mediano ali. E o A é uma partícula de ênfase que expressa um certo sentimento. E o que acontece é que o Bison tá se referindo ao oponente como bem mediano, bem mais ou menos, em relação à performance do oponente. Uma tradução bem aproximada seria indiferente, né? Mas não é isso exatamente o que o Bison quer dizer. Ele quer dizer que o oponente foi patético. E a partícula O A tá expressando uma certa emoção. Então se a gente fosse adaptar de um jeito bem natural... Nuru-i-wa. Nuru-i-wa. Ele tá falando, mas que patético. Ele tá falando do oponente, mas que patético. E o que não pode ser Nuru-i de jeito nenhum é o café. Tem que tá bem quente. Eu gosto dele fervendo, mano. E pelo jeito já terminou aqui, já. Olha só aqui como ele ficou, ó. Ele tem uma coloração bem diferente do café tradicional que a gente pega por aí no mercado, viu? Vamos pra hora da verdade agora, mano. É exatamente o mesmo café da degustação lá do stand, mano. É muito bom, cara. E tá sem açúcar, hein? Aprovado. Mas tem um detalhezinho. Eu sempre bebo café com açúcar. Um pouquinho de açúcar só, tá? E se esse café tá bom sem açúcar, será que ele fica melhor ainda com açúcar? Porque eu gosto do meu café com açúcar refinado, brancão, mais... É, cê sabe, né? O açucão mesmo. Pra esse tanto aqui, eu acho que uma colherzinha dessa aqui, ó, já vai bem. Talvez até menos, viu? Deixa eu ver. Não vou colocar tudo, não. Deixei. Agora sim, a segunda análise. Ficou muito bom mesmo, cara. Aprovado. Esse Retro Coffee aqui foi uma edição limitada do evento, né? Da Retrocom especificamente. Mas se você quiser experimentar o Café David Café, eu vou deixar o link deles no comentário fixado pra você dar uma conferida. Eles entregam pro Brasil todo e tem um preço super camarada também. Quero mandar um abração e agradecer o André por esse café aqui que eu gostei pra caramba. Vamos ver se a minha família gosta. Quer dizer, eu acho que eu vou beber tudo sozinho. Não vou nem falar pra ele. Se você gosta de café ou de jogo antigo ou dos dois, deixa um like aqui pra me ajudar. E não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso. E tchau. Será que se eu tomar mais café antes de jogar, eu jogo melhor? Eu acho que vou precisar de um 5 litros então. Eu acho que vou precisar de jogar, eu acho que vou deixar de jogar.